Artur, de apenas 3 anos, já sabe por que a mãe Priscila o trouxe a uma unidade básica de saúde. É, gotinha! A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada das redes de atenção à saúde e deve ser o primeiro contato dos usuários com o Sistema Único de Saúde. O Brasil hoje possui mais de 42 mil UBS em funcionamento e é justamente a uma delas que o paciente deve buscar em caso de qualquer mal-estar ou atendimento de rotina. Essas unidades possuem equipes especializadas para fazer esse primeiro acolhimento de forma humanizada. As unidades básicas estão construídas perto de onde as pessoas vivem e trabalham. Então, a opção no Brasil de organizar a atenção básica é colocar unidades básicas perto de onde as pessoas estão. E isso facilita o acesso. A unidade básica de saúde faz consultas de rotina, agendamentos, atendimentos de pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, troca de curativos, injeções, vacinação, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem. Quando se constata a necessidade de um atendimento emergencial ou com maior complexidade, é para cá, para uma unidade de pronto atendimento como essa que o paciente é encaminhado. As UPAs funcionam 24 horas, 7 dias da semana. As unidades de pronto atendimento são especializadas em atendimentos emergenciais, como fraturas, cortes, infartos e derrames, ou atendimentos de média e alta complexidade, feitos por profissionais especializados e com recursos tecnológicos. O paciente, ao chegar aqui, ele passa por uma classificação de risco e, de acordo com a gravidade, ele é atendido de forma mais rápida ou um pouco mais demorada. E aqui eu tenho 12 leitos de retaguarda para classificações de risco amarela e eu também tenho uma sala de emergência, sala vermelha, que nós chamamos com 4 leitos. São pacientes mais graves que necessariamente eles vão sair daqui ou para UTIs ou até mesmo para um hospital. A rede de urgência e emergência no Brasil é pensada de forma integrada, colocando à disposição da população serviços mais próximos de sua residência. Desde a implantação do programa Saúde da Família, em 1994, houve uma mudança de comportamento da população em relação ao atendimento em saúde. O que a gente percebe, inclusive com vários estudos, várias pesquisas no país inteiro, inclusive com pesquisadores internacionais, é que o PSF tem reduzido sim o grau de adoecimento das pessoas com ações de promoção à saúde e tem principalmente reduzido o número de pessoas que buscam outros serviços de média ou alta complexidade, porque eles conseguem ter os seus problemas resolvidos na atenção básica. As pessoas precisam entender que as unidades básicas são as referências, criar o vínculo com as equipes de saúde da família, conhecer o médico de saúde da família que os atende. Isso é super importante para você tirar o foco do hospital e garantir a resolução da maioria dos problemas dentro das próprias unidades básicas. É provado que 80% dos casos podem ser resolvidos nas unidades básicas. E aí